Eu tenho uma imagem impressionante, um motociclista bate no carro da frente. Coloca a imagem, por favor. Ele cai, bateu no carro preto, cai e o caminhão passa em cima. Ele tá bem, o rapaz da moto, tá? Motociclista. Ele vai sair, ó. Você tá aí? Vem! Ele vem, ó. É importante falar que ele tá bem porque as pessoas ficam aflitas, né? Dá uma olhada, o cara sai andando, o cara tá melhor que eu, bicho. Dá uma olhada. O cara caiu de moto e ele foi parar embaixo do caminhão que passava na direção contrária, na Zona Norte de São Paulo. É Jacanã. A moto dele chega a ser arrastada, ó. Gente, todo mundo acha que o rapaz morreu ali, mas não. Um comerciante desesperado vai surgir na imagem aqui, ó. E vai falar, meu Deus, para o trânsito, para o trânsito. De repente, o rapaz da moto sai, ó. E ele fala assim, ó, não precisa de ajuda não, preciso ir embora, tem uns compromissos aí, não posso chegar atrasado. Esse aí eu vou te falar, hein. Ó, momentos de tensão. E aí o motociclista sai caminhando debaixo do caminhão, os bombeiros foram chamados. Mas o motociclista não precisou de atendimento médico. Ele teve apenas escoriações leves. Deixa eu acompanhar com você o passo a passo por dentro da notícia. Vamos para o estúdio de um lado aqui? Vamos, vamos, olha, interessante. Então vamos lá, ó. Estúdio Virtual do Balanço, eu e Lombardi. Vai na frente hoje, Lombardi, ó. Vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso outro estúdio. Roda a vinheta aí. Já estamos chegando aqui. Isso. Estúdio Virtual do Balanço, por dentro da notícia. A gente está realmente dentro da notícia. Lombardi, estamos na calçada aqui. Agora, vamos dar play, Julinho. Nasceu de novo, hein. Ó, bateu. Meu Deus. Caiu, o caminhão vem. Aí você já fala, aconteceu o pior. Não, o cara vai sair. Ele vai sair debaixo do caminhão e vai falar, ó, não preciso de ajuda, não. Ó, ó. Meu Deus. O rapaz aqui está desesperado, aqui na nossa frente, Lombardi. Ó, você quer ajuda? Só um minutinho. Não, não anda, não. Eu vou chamar o bombeiro, vou chamar o resgate. Não, não precisa, eu estou bem. Só pega a moto ali para mim. Olha que imagem. Isso aconteceu no bairro do Jacanã, na zona norte de São Paulo. Isso. Mas olha, vamos repetir a imagem. Agora, meu, olha de novo. Pegou a parte baixa da carroceria, a carroceria é baixinho. Esse homem nasceu de novo. Nasceu de novo. Você vai continuar vivendo. Tem duas datas de nascimento. Nova data de nascimento para ele. Ele sai andando ali, ó. E ele recusou o atendimento médico. Saiu de lá e falou, ó, tem uns compromissos aí. Tem o conta para pagar. Impressionante essa imagem. Ó, ó o rapaz aqui, ó. Passando a outra moto. O cara ainda tentando entender. Ó, ele bateu no carro preto e ele cai. O caminhão vem no sentido contrário. Jacanã, zona norte de São Paulo, aqui na nossa frente. Ele vai sair ali, ó. Ó, vai sair debaixo do caminhão. Esse de preto ajuda a parar o trânsito, ó. Para resgatar o rapaz. Achou que até que tinha morrido. Mas não, ó. Agora o que é o capacete, né? É. A primeira batida foi no capacete. Isso. Ó, ele tem umas escoriações. Ele tomou uma pancada. Mas ele sai andando. É realmente uma imagem impressionante. Outras duas coisas que eu queria falar com você. O preço do pneu aqui está muito bom. 199. A plaquinha aqui, não deixei de perceber. O pneu é esse, hein? 199 da volta. Agora, outra coisa interessante, Lombardi. Onde é? Aí, Jacanã. Jacanã? São Paulo. Que música você lembra? Três das Onze. Como chama? Como era? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jacanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Outro só amanhã. Vamos voltar ao vivo para o nosso estúdio. Valeu, vamos lá. Opa, vamos lá. Você queria falar mais alguma coisa? Não, eu queria dizer o seguinte, é que um dia após isso aqui, é que as coisas aparecem. É. Do jeito que ele está ali, alguma coisa, ele está com uma mão no peito, está mancando, ele deveria ter ido para o hospital. Você sugere para ele procurar um médico, mesmo... A não ser que ele tenha qualquer outro problema. É, mas eu acho assim, talvez ele tenha algum machucado interno, né? E pode aparecer depois. Se ele puder procurar uma unidade de saúde aí, é melhor, mesmo achando que está bem, que às vezes o problema pode aparecer depois, porque o caminhão passa em cima mesmo. Esse aí nasceu de novo, né, Lombardi? Ah, ele tem duas datas de nascimento. O dia que ele nasceu e ontem, quando aconteceu o acidente. É isso. O dia que ele não tinha, ele tem duas datas de nascimento.